E depois, depois de instalar um comitê de crise na sede da Defesa Civil de Teoflotone, o governo do estado começou a enviar materiais de ajuda humanitária à população atingida pela forte chuva. Foram enviados para a cidade telhas, lonas, kits de limpeza e cestas básicas. O governador Romeu Zema tem outros detalhes. Determinei que equipes da Defesa Civil Estadual aqui de Belo Horizonte se deslocassem para a cidade para ajudar naquilo que fosse necessário. Mobilizamos uma força-tarefa e já enviamos ao município telhas, lonas, cestas básicas e também material de limpeza. Fica aqui a minha solidariedade a todos os atingidos que estão passando por esse momento tão difícil.